A produção de batata doce tem se mostrado como uma importante fonte de renda para o estado do Sergipe. O nosso companheiro Gleiton Medeiros conversou por lá com o presidente da Associação de Batata Doce do município de Moita Bonita sobre toda essa importância. Eles falaram também sobre a necessidade de haver cooperativas na região para auxiliar estes produtores. Vamos ver. Eu sou o brasileiro de agronegócio, estou aqui hoje mais Joelito, secretário da Agricultura de Moita Bonita, presidente da Associação dos Produtores de Batata Doce de Moita. E a gente veio trazer um pouquinho da importância da produção de batata doce para o agresso do estado de Sergipe e a importância de se ter cooperativas, que aqui no Nordeste é um dos grandes cargalas, a falta do cooperativismo e em Moita Bonita a cooperativa dá certo e dá resultado. Joalino, eu queria que você falasse para os nossos amigos produtores e telespectadores do canal do Boi e do AgroCanal, qual a importância da batata doce para a Moita Bonita e qual a importância do cooperativismo para toda a sociedade daqui de Sergipe. Bom, a importância da batata doce para a Moita Bonita é que ela é o maior gerador de emprego e renda na nossa cidade, é ela que consegue manter o nosso agricultor no campo, é ela que está conseguindo manter a nossa juventude no campo e é ela que é responsável pelo desenvolvimento sustentável do nosso município. Temos dificuldades, sim, temos, mas essas dificuldades em eventos como esse, a gente está procurando resolver essas dificuldades, procurando fazer com que essas dificuldades se transformem em oportunidades futuras e uma das formas da gente fazer com que essas dificuldades se transformem em oportunidades futuras é justamente o trabalho cooperativo, o trabalho associativismo e cooperativismo. O trabalho cooperativo também, ele é responsável por fazer com que os agricultores consigam ter uma visão melhor e maior da sua atividade, como também uma forma melhor de tentar comercializar seu produto, tentar beneficiar seu produto, tentar trazer benefícios para a sua comunidade e, principalmente, que esse agricultor consiga enxergar o mundo de uma forma diferente, onde a gente não vê o mundo sozinho, mas a gente vê através de uma família. E uma cooperativa é simplesmente uma família maior, que tem o mesmo objetivo, que tem o mesmo potencial, que é desenvolver aquela atividade para a qual ela foi criada. Exatamente. Então, como vocês podem ver, a importância de uma cadeia produtiva tão grande, aqui que a gente está falando de uma região que a reforma agrária já é feita de forma natural, que é aqui na região de Itabaiana, muito bonita, Ribeiro, Desmalhador, a região que é produtora de batata aqui, são pequenas propriedades, que é inteiramente mão de obra familiar. Então, toda essa importância que tem essa cadeia produtiva para a produção e agregar valor também. Na cooperativa, que já eleita o presídio lá em Muita Bonita, já se faz a farinha da batata doce, subprodutos que são trabalhados para agregar valor. Então, isso é a importância de se ter a questão do cooperativo e pensar para frente, entendeu? E pensar em produtos que agregam valor à propriedade, agregam valor ao produto e traga renda para o município e para toda a região e essa cadeia produtiva. Hoje, aqui em Itabaiana, realizou esse evento sobre a perspectiva de comercialização da safra 2018 da batata doce. Quero agradecer, Joelita, aqui pela presença aqui e essa contribuição. E a gente está levando essa informação aqui para todos os amigos telespectadores aí do canal do Boito, que é o canal. Vamos em frente. Muito obrigada, Gleiton, e também ao presidente da Associação Pelas Informações. Sucesso neste negócio com a cultura da batata doce por aí. E aí E aí E aí Obrigado.